Estou a suar porque estou a dar um litro, mas não só, sou eu que estou a dar um litro, olha ali, o Filipe a dar um litro e estes são extremo maravilha, estão a preparar o som para pôr a mão para mim, olha aqui, olha, olha, e o Eduard. São um sorte de dias, muito acelerado, muita gente, milhares e caras de pessoas para dar por aqui e também algumas dezenas de artistas. O best-off desses artistas que passaram por aqui durante estes 8 dias é o que lhes propomos para esta noite e sem mais conversa, chamava ao palco o Eduard, o palco, o Nando e o show o Triune Maravilha. Vai. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. É devagar, é devagar, é devagar. É devagar, é devagar, é devagar, é devagar. 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 É dura a vida, não é? É dura a vida, não é? É dura a vida, não é? Vem a deliciar-se na capital do Caracol.